E aí DJ CSMPC, pra mim ser uma chave de São Paulo Vai pro Master Capra Night, com o corpo todo light Tá cheia de tatuagem, vai dar, vai dar Na entrada do salão, ela passa o cartão Lá dentro compra um veneno e come na minha mão Tu tá louca de catuaba, quando bebe fica brava Só quer sentar na minha taca, bum bum, bum bum Tu tá louca de catuaba, quando bebe fica brava Só quer sentar na minha taca, bum bum, bum bum Vai pro Master Capra Night, com o corpo todo light Tá cheia de tatuagem, vai dar, vai dar Na entrada do salão, ela passa o cartão Lá dentro compra um veneno e come na minha mão Tu tá louca de catuaba, quando bebe fica brava Só quer sentar na minha taca, bum bum, bum Tu tá louca de catuaba, quando bebe fica brava Bebe fica brava, só quer sentar na minha taca Bum 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 Vai pro Master Capra Night, com o corpo todo light Tá cheia de tatuagem, vai dar, vai dar Na entrada do salão, ela passa o cartão Lá dentro compra um veneno e come na minha mão Tu tá louca de catuaba, quando bebe fica brava Só quer sentar na minha taca, bum bum, bum bum Tu tá louca de catuaba, quando bebe fica brava Só quer sentar na minha taca, bum bum, bum bum Vai pro Master Capra Night, com o corpo todo light Tá cheia de tatuagem, vai dar, vai dar Na entrada do salão, ela passa o cartão Lá dentro compra um veneno e come na minha mão Tá louca de catuaba, quando bebe fica brava Só quer sentar na minha taca, bum bum, bum bum Tu tá louca de catuaba, quando bebe fica brava Só quer sentar na minha taca, bum 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 B, 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 B O que é isso?